25 Anos de História 25 Anos de História Eu carrego comigo e vou contar Eu vou falar da minha trajetória Histórias que vão fazer você gargalhar Eu vou contar da minha trajetória Histórias que vão fazer você gargalhar Hoje tem piada, hoje tem paródia Um montão de gente eu vou imitar Se prepare para dar muitas risadas Eu sei desse show você vai gostar Hoje tem piada, hoje tem paródia Um montão de gente eu vou imitar Se prepare para dar muitas risadas Eu sei desse show você vai gostar Olha a vontade de eu saber dançar Boa noite Eu quero mais forte Boa noite Sabe que eu amo Teresina, rapaz É por conta disso que eu amo Teresina Por esse calor, essa energia, essa coisa boa que vocês dão para mim Muito obrigado Obrigado pela presença de todos São 25 anos de trajetória Eu nunca nem um dia na minha vida imaginei Ser ator, comediante, humorista Nunca imaginei Logo eu, um rapaz tímido Sou Saído de uma cidadezinha do interior do Piauí Mas não era qualquer cidade Era Piripiri Era Piripiri Cidade cuja sonoridade do nome já remete ao riso Já convida a rir Mas era uma Piripiri diferente Bem pacata Bem diferente desta metrópole que se transformou hoje Naquele tempo, Piripiri era uma cidade Não tinha nem rádio Tinha não Eu lembro quando chegou a primeira FM em Piripiri O povo quase fica doido Era FM em cidade FM em cidade de Piripiri Piripiri Cidade 97 9,99 Estério 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 Um menino que estudava comigo A professora fazendo a chamada Fulano Ele Presente O que é isso menino? Estou respondendo em estéreo Professor O povo quase fica doido Naquele tempo não tinha rádio em Piripiri Era só um alto-falante No topo do Cine Teatro Marajá Dali se anunciavam os filmes E dava-se as notícias também das cidades Os ocorridos Notas de falecimento Essas coisas Quando tocava Ave Maria O povo já sabia Cala a boca a mim Vamos ver quem foi que morreu Já sabia E aí o senhor Mário Seba Dono da rádio Veio para Terezina E deixou o Gordinho tomando de conta O Gordinho meio atrapalhado O pessoal sabendo Que ele estava sozinho na rádio Bora pregar uma peça no Gordinho Bora Chegaram lá Gordinho Dona Mariazinha Dona Mariazinha Dona Mariazinha Uma senhora muito querida na cidade Estava hospitalizada O Gordinho pensou que ela tinha morrido Na mesma hora botou Ave Maria Ave Maria Nota de falecimento Dona Mariazinha acaba de falecer Nisso os parentes ouviram correram Fica uma égua Está agorando a mamãe A mamãe está viva Está internada Está doente Mas está viva Na mesma hora o Gordinho Ave Maria Nota de esclarecimento Dona Mariazinha ainda não morreu Quando foi no final do dia Coitada não resistiu Aí veio a falecer Os parentes foram pedir para dar notícia Ele já estava zangado com aquilo Agora é verdade O Gordinho é um pedido de negar da aveia morreu mesmo Mas é um peri-peri muito diferente Peri-peri de muitos personagens Peri-peri de muitas histórias Personagens como o Dideca O Dideca é o professor José de Ribamar Eu falo no Dideca em todos os meus espetáculos Tem 25 anos de carreira Em todos os espetáculos Eu tenho uma história do Dideca para contar Tem gente que vai a peri-peri Para conhecer o Dideca Para onde é que mora o Dideca Aqui em Peri-peri O Dideca é uma figura muito irreverente Muito inteligente Um grande profissional Excelente profissional Foi referência A escola onde ele foi diretor Em Peri-peri Foi referência nacional Uma escola pública Que funcionava direitinho Tudo bacana E o Dideca é muito engraçado Nas coisas dele Encontrei com ele agora Antes de estrear esse espetáculo Comemorativo Eu digo Dideca Esse ano eu faço 25 anos de carreira Vou fazer um show especial Vou falar dessa trajetória E eu quero saber se eu posso Falar em você mais uma vez Meu bem a pessoa fazer 25 anos Não falou em mim Não passou pelos 24 Aí a gente vai Aí eu digo Dideca O Dideca ele foi diretor de uma escola E como eu disse Muito competente que é Botava moral mesmo Todo menino obedecia E a escola funcionava E aí chegava Aqueles malas Sabe aqueles meninos Que rodavam de escola em escola E não dava certo Chegava na escola deles Ah meu bem Não me conhece não Eu vou logo lhe avisando Só tem duas formas De você passar de ano Aqui Ou você se dedica Ou você se dideca O Dideca organizava Umas viagens Sabe aquelas viagens De farofeiro Para a praia No mês de agosto Não tem? Tem o primeiro banho Segundo banho Terceiro banho Aí a gente sempre ia E aí tudo começava Na noite de sábado Para domingo Vai todo mundo Para a casa da fretante Fretante é aquela Que aluga o carro E organiza a viagem O Dideca Chegando na casa do Dideca Começa uma brincadeira De radiola Uns dançando Uns bebendo Outros conversando E eu prestando atenção Na conversa de todo mundo Então esse compadre Conversava Eu disse Compadre Estudio eu fui uma caçada Uma caçada Sim compadre Uma caçada de onça Você me acredita Que eu estava lá Preparei a espingarda E esperei a distinta Quando ela apareceu Você matou Não bateu o catolé Falhou o tiro E aí compadre Aí ela saiu Aquele brodo Nas pernas dela E botou atrás de mim Pega não pega Pega não pega Pega não pega Pega não pega Eu dei um dívida De corpo para a esquerda Ela escorregou para a direita Compadre Mas você é muito corajoso Essa onça quase lhe pegando Você não se cagou de medo não Se tu acha que essa onça Estava escorregando Em que? E fica naquelas brincadeiras Naquelas conversas Não a conversa é sem fim Conversando Conversa de tudo De repente Um apagão E quando a luz voltou Desregulou as câmeras E quando a luz voltou Desculpe a expressão Um tolete de bosta Em cima da mesa O de Deca revoltado Ah, como é que pode A pessoa vir na minha casa Cagar em cima da minha mesa É um absurdo A pessoa vir na minha casa Cagar em cima da minha mesa Olha, a pessoa que fez Esta porcaria vai ter que limpar Ninguém se manifestou E disse Pois eu vou apagar esta luz Vou dar um minuto E a pessoa que fez Esta porcaria vai ter que limpar Pois ele foi lá Apagou a luz E um minuto depois Ele acendeu Tinha outro tolete Do outro lado E ainda estava escrito De carvão na parede Cagão misterioso Ataca novamente Mais E fica naquela brincadeira Naquela confusão Até a hora Da saída do carro E a viagem começa E dentro do ônibus Sabe como é? É lata de frito É tangerina É castanha Uma tangerina Ninguém come sozinho Dentro do ônibus Quando você descasca O cheiro toma conta Ei, está comendo tangerina, é? Tangerina, é? É tangerina, né? E a lata de frito Ai, minha filha Eu quero a coxa A lata de frito O cheiro de frito Toma conta É bom é quando passa Um ônibus pelo outro De farofeiro Iiiiiiii Farofeiro Joga o chupo de laranja Farofeiro E tu é o quê? E a viagem está seguindo Agora que nós passamos De piracuruca A viagem está seguindo Duas meninas conversavam E a mais nova Dizia para a mais velha Mulher Eu tenho um negócio Para te contar O que é, menina? Conta O que é? Mulher, sabe o que é? Mulher, eu estou com vergonha Anda, menina Conta O que é? Mulher, sabe o que é? Mulher, eu estou com vergonha Anda, menina Conta Mulher, a minha macaca Já está nascendo cabelo Uh, a bestada minha Já está comendo É banana Fazer dentro E a viagem está seguindo A viagem está seguindo Antes da volta da jurema Eu não sei se foi Ou a castanha Não sei se foi Ou a tangerina Alguma coisa Não me fez muito bem E começou aquele Tonhonhonha Aquele vucu-vucu Aquele caga não caga Caga não caga Eu digo Motorista, por favor Pare que eu quero cagar E o motorista não parava E o negócio começou a agonhar Vucu-vucu-vucu Caga não caga Caga não caga Caga não caga O fiofó gritava Quero cagar Eu tchacama fiofó Tchacama fiofó Tchacama fiofó E o vucu-vucu Caga não caga Caga não caga Caga não caga O motorista não parava Meu amigo Pare que eu quero cagar E o motorista não parava E o negócio Vucu-vucu Caga não caga Caga não caga O fiofó gritava Quero cagar Eu tchacama fiofó Até que o motorista parou o ônibus, eu desci na maior carreira do mundo, arriei as calças, quando eu me acolquei, só saiu aquele peito. Fui, garra, rapaz, tu não quer cagar não, tu quer conversar besta. Eita, peri, peri, pra ter história. E muitos personagens, personagens como o seu Antonino, o senhor, muito engraçado as histórias dele, mandou os filhos estudar na capital. Simplício, o filho mais velho, voltou pra peri, peri, com as ideias mirabolantes. Papai, nós temos que acabar com esse negócio de vaca leiteira. Mas, Simplício, eu vou fazer o que de minha vida? Papai, nós vamos criar abelha. Abelha? Sim, papai, é abelha. Ah, rapaz, mas, abelha. Sim, papai, é abelha. Nós temos uma flora maravilhosa. Podemos produzir um mel de excelente qualidade. Ah, rapaz, mas, abelha. Sim, papai, é abelha. O Piauí hoje é o terceiro maior produtor de mel do país. Mas, rapaz, mas, abelha. Sim, papai, qual é o problema? Você não está vendo que um negócio desse não dá futuro? Civaca, que é um bicho grande, a gente marca com ferro o nome da gente. De vez em quando aparece no cercado dos outros, que dirá uma abelha. Como é que o povo vai saber? Olha lá, vai a abelha do Antonino passando ali. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Lá em Piripiri, sempre passaram muitos padres alemães, Frei. Os padres lá em Piripiri, quase tudo era alemão. E tinha um que gostava de contar vantagem. O Frei Demet. E ele dizia, olha, porque no Alemanha, seu Antonino, o medicina é muito avançado. No Alemanha, o medicina é tão avançado, tão avançado, que um rapaz sofreu um acidente de carro. Então, perdeu os dois olhos. O neve branco, o olho branco, não encontraram. Então, os médicos do Alemanha, que tem o medicina muito avançado, colocaram esse que você chamou de peteca, bola de gude, no lugar dos olhos, ligaram os nervos ópticos e ele hoje consegue enxergar tão bem, que consegue ler uma placa a três quilômetros de distância. Seu Antonino parou assim, com os olhos de peteca. Sim, seu Antonino, com o olho de peteca, bola de gude. Rapaz, mas isso não é vantagem, não. A vantagem é que no Priperi, que não tem as tecnologias das Europas, e eu tinha uma vaca boa de leite. Esta vaca inventou de passar uma cerca de arame, rasgou os peitos no arame farpado, eu corri ligeiro e chamei ele, Oi, Francisca! A Francisca trouxe uma luva, eu botei os fatos da vaca dentro da luva, costurei no lugar dos peitos da vaca. Você me acredita que esta vaca está dando 78 litros de leite? Por dia? Não, por hora. Aí, seu Antonino, me perdoe, mas eu não posso acreditar. Só acredito vendo esta vaca com os meus próprios olhos. Rapaz, para ti eu não mostro, não. Mas, para o teu amigo dos olhos de peteca, traz que eu mostro. Mas aí eu tive que deixar a minha piripiri, em busca do meu sonho. Vou ser artista. E a mamãe, meu filho, tu vai para onde? Eu digo, mamãe, eu vou para Terezinha, né? É lá que o dinheiro corre. É lá que o dinheiro está correndo. Mas, meu filho, se é aqui em piripiri, que o dinheiro está parado. Tu não pega, meu filho. Apaga a luz, essa aí. Eu vi puxando a cachorrinha de piripiri, Parti para tentar minha sorte, para abandonar daqui. Mesmo sendo um caboclo beiroso, senti logo o calor desse povo. E aqui fiquei, saí lá da rodoviária, prestando atenção. Passei lá pela Niguel Rosa, Berando Albertan. Até chegar lá na Freire Serafim, Um cenário tão lindo assim. Eu só vi aqui na estação. Quando eu vi o metrô, fiquei admirado. Tanto faz se ele andar com a cabeça do lado do rabo. No mercado, entrei lá na feira. E foi lá na Praça da Bandeira, Que eu trouxe. O rio Parnaripo e o Ponte, um se encontra com o outro. É lindo, é bonito demais, e lá no aeroporto. Como é grande o pedaço de chão, No terreiro onde assenta o avião. Eu é que voei. No zó botânico, eu vi animal de verdade. Também gosto de visitar o parque da cidade. Em cada igreja eu fiz uma prece. Teresino Matuto agradece e jamais te esquece. Em cada igreja eu fiz uma prece. Teresino Matuto agradece e jamais te esquece. Como é que esquece um calor desse? Um amor desse? Não esquece, não. Mas eu vim para cá para estudar, fazer o científico. No meu tempo era científico, né? E aí eu vim, ainda fiz até a faculdade. Metade do curso de ciências contábeis era para ser contador. Aí eu descobri na metade do curso que eu queria ser contador era de história. Aí eu vim fazer teatro. E a estreia foi nesse teatro, 4 de setembro, No dia 4 de setembro de 1994. Era o aniversário do centenário do teatro. E aqui nesse palco que eu estreei, me lembro como se fosse hoje, os três pisos do teatro lotados. Era de graça nesse dia. Bem nesse canto aqui que eu saí, quando eu botei a cabeça assim, tinha um menino lá em cima. Olha o tamanho do oi dele! Eu voltei morrendo de vergonha. Porque voltou tudo na minha cabeça. As corra lá de peri-peri, que eu, desde pequeno que eu sofro com esse negócio, da pessoa ficar tirando onda com a minha cara, mangando de mim. Eu me lembro as enfermeiras, quando eu nasci, as enfermeiras. Meu irmão, tu viu aquele cururuzinho que nasceu no apartamento desse doito? Não é porque eu tinha oi, nesse tempo eu era só oi. E oi, não tinha outra oi, só oi. Tinha outra coisa, era oi mesmo. Minha irmã, tu viu aquele cururuzinho que nasceu no apartamento desse doito? Minha mamãe já estava curiosa para saber como é que eu... Como é que ele é? Ele é bonitinho, as enfermeiras... É espertinho, né? Ele é bem espertinho. É espertinho, bem espertinho. Eu morrendo de vergonha na coxinha do teatro, eu não vou mais não, não vou não. E o Arimatã Martins, que é meu diretor, me empurrou e disse, vai para a cena! E eu vim. E aqui estou há 25 anos, contando história para vocês. E nessa trajetória nós falamos de tanta coisa. O primeiro show, o Jumento e o Bode. Teve o Jumento e o Bode, teve o Jumento e o Bode. Eu me lembrar aqui, a gente começava, era uma peleja, eu e disse o Andrade, era uma pelejazinha. Eu não sei se eu vou me lembrar. Querendo? Se quiser, pode ligar o violão. Boa noite, senhoras e senhores, atenção de vocês por um momento. O Jumento e 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 o Jumento é um bicho até bonito. O Jumento e o Jumento e o Jumento e o Jumento é um bode. Não tem nem cabimento, isso é maldade. Pois o bode, eu lhe digo com certeza, é melhor do que o seu animal. Do couro eu faço a vestimenta, o leite da cabra uma beleza. A carne é fartura em nossa mesa e com o chipre eu enfeito a sua cabeça. O Jumento e 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 o show em campo maior. Nessa trajetória, a gente vai filtrando as coisas, tem coisa que a gente não conta, mas tem coisa que eu tenho até vergonha de eu ter contado aqui. É, eu tenho coisa. Mas nessa trajetória, nós falamos de tudo, jumento e bode, penélope, charmosa, na fila de espera, falamos de fila. Lembra da fila? De onde é que essa fila vem? Toda fila tem começo, mas o fim não tem. De onde é que essa fila vem? Toda fila tem começo, mas o fim não tem. Tem fila pra consulta e fila pra exame. E essa fila aumenta se for pelo SUS, de fila pra fila eu vou me irritando e eu não sei como eu não mando e eles estão... Não, já chega. Na fila de espera. Aliás, sabe qual é a pior fila que tem? É do pessoal que se apresenta pra servir o exército. É. O pessoal vai pro serviço militar, pois é. É a pior fila que tem. Porque quando o comandante manda todo mundo ficar nu, não é pra ficar só de cueca não, é ficar nu mesmo. Tirar a roupa, é ficar nu e fazer fila. Aí toda vez que o carro vai de trás te cutucar, você tem que olhar pra saber com o que é que ele tá ali cutucando. Rezando pra ser mesmo com o dedo. É. Fila é bicho ruim. Aí nós falamos de fila, falamos de feiura. Feiura pega e pega. Eu era lindo. Peguei na mão do Monsanto. Até as pelancas ratei. Falar no Monsanto, peraí. Tem que botar uma coisa pra ficar mais, né? O Monsanto, ele usa uns paletós bem folgados. Acochado mesmo, só aquela sunga. Vocês viram ele com a sunga verde? Dá até pra fazer propaganda daqueles ovo grande, uma ideia real. O Monsanto, eu fui fazer um show lá em Parnaíba, contratado pelo Monsanto. O Monsanto é desse que não se zanga, né? A gente imita, ele faz piada, ele faz a contratagem. Aí eu fui fazer um show lá, ele foi no camarim e começou a falar. Aí minha esposa da Rai Tia disse, quem é a sua esposa? Eu digo, é a minha esposa. Rapaz, parece a Adalgisa. A minha esposa olhou pra mim e disse, ele está lhe elogiando. É, porque a Adalgisa é a mulher símbolo pra ele. Ele é o cara mais apaixonado do universo. Mas que eu conheço é o Monsanto. Tudo é Adalgisa, Adalgisa é coisa. Aí me ocorreu uma coisa. Não sei se você já ouviu, com certeza você já ouviu. É uma música que ela está tocando em todo lugar, que você vai, televisão, rápido, que tem feito muito sucesso. Eu só tenho pra mim que foi o Monsanto. Tem que ferrar aquela música, porque parece demais com eles. Casal Raiz. Tá ouvindo? Agora é isso aí. É Adalgisa, hein? Mas a gente nem liga, porque eu tô nem aí. É uma coisa briga, também diz que é o Monsanto. Mas esses casal Raiz é assim. Aqui não, aqui é Casal Raiz. Aqui não, aqui é Casal Raiz. Monsanto, quem for falar nele é três dias e três noites. Não tem fim. Não é à toa que o João Cláudio perguntou. Estou só falando no Monsanto. Aí eu vou falar que o Monsanto e o Firmino, prefeito. O Monsanto se encontrou, o Monsanto é governador, encontrou-se com o Firmino, prefeito. O Monsanto, rapaz, como o diabo é. Hein? Vocês tentaram tomando de conta essa prefeitura, coisa. Hein? E o povo é doido por vocês. Qual é o segredo? Hein? 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 Aí o Firmino disse, Teresina, Teresina é uma cidade que cresce cada dia mais. Teresina, Teresina precisa adiar administradores competentes. Precisa, precisa adiar administradores que tenham raciocínio rápido, que tenham, que tenham raciocínio lógico. Por exemplo, aí passou o Arthur, secretário do Firmino. Ele disse, Arthur, me responda rapidamente, o filho do seu avô, que não é seu tio, quem é? O Arthur de pronto respondeu, meu pai. Aí o Monsanto se encabulou. Rapaz, o diabo inteligente. O filho do teu avô, que não é teu tio, o diabo inteligente. Aí tem quem tome a prefeitura dos homens desses, não. Hein? Hein? e foi pro Karnak com aquele negócio na cabeça. O filho do teu avô, que não é teu tio, o diabo inteligente. Ligou pro irmão dele, César Forno. Olha, ou pro César Forno. O Paulo, o Paulo, secretário da fazenda. Olha, Paulo, atentai bem, o teste de inteligência. O filho do teu avô, que não é teu tio. Quem é? Rapaz, Monsanto, eu posso pensar? Ai, irmão, tu pensa em eleger três dias no máximo. Pensou, pensou, não achou resposta, ligou pro César Forno. Muitos amigos da família César, rapaz, o Monsanto me fez uma pergunta difícil. O filho do teu avô, que não é teu tio, quem é? E o César, meu pai, valeu, na mesma hora ligou pro Monsanto. Francisco, já sem a resposta. Rapaz, tu tem certeza? Hein? Quer pedir ajuda dos universitários? Hein? Hein? Posso perguntar? Atentai bem, o filho do teu avô, que não é teu tio, quem é? Esse é o pai do César Forno. Ô, irmão, o filho do teu avô, que não é teu tio, é o pai do Arthur. Hein? 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 Ai, os nossos políticos. A gente falou também da classe política nessa trajetória. Era o show, era A Porca Comeu, o nome do show que a gente falava de política. A classe política brasileira, ela está, de uma forma geral, desacreditada, né? Tem gente, tem deles que não enganam mais nem a própria mulher. O básico, né? O cara não... Tem deles que não enganam mais nem a mulher. A mulher estava, o político estava na sala assistindo TV, e a mulher chegou, sentou a frigideira na cabeça dele. Pá! O que foi, mulher? Tu tá ficando doido? Não, isso aqui eu escondei no bolso do teu paletói, aqui, olha. Marilu, 8, 8, 5, 5, menino, isso aí eu fui no jockey, apostei nos cavalos. Marilu? Era uma ego, era uma ego. Apostei nessa ego aí, ô, meu filho, pois me desculpe. Eu vou lá pegar um gelo, aí foi na cozinha. Daqui a pouco ela voltou, foi com uma panela de pressão. Pá! Tu tá pior, louca! Tua égua tá no telefone, querendo falar com ti. Não, tem muita história. A gente falou de... Na época do... Do show do... A porca comeu, na época da porca comeu, a gente... A gente lembrou até aquela história, vocês lembram daquela história do dólar na cueca? Não teve um rapaz que foi preso no aeroporto com o dólar tudo metido na cueca, um político desse aí, tá ralado? Pois é. A gente ficou imaginando, se o Luiz Gonzaga fosse vivo, ele teria cantado assim... Uma tanga, mini tanga, miudinha, tão pequena, minha cabula, como deu pra guardar. Aquele montão de dólar junto no meio das bolas, sem a tanga rasgar. Foi sem a tanga rasgar, sem a tanga rasgar. E era pompa, e era bola, e era um montão de dólar sem a tanga rasgar. 25 anos de estrada, é muita história. Jumento e bode. A gente falou de vizinho. 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 Tem vizinho pra todo gosto, né? Meu vizinho é de lascar. Tem. Não, porque tem vizinho fofoqueiro. Aliás, eu tenho uma vizinha mais fofoqueira de todas, a dona Chica Novidade. Ela sabe de tudo. Ela sabe o que você fez, o que você faz, o que você está pensando em fazer. Sabe aquela vizinha que não pode ver um carro da Cepisa parar do lado? Que ela já bota a cabeça na janela e se mete. É cortes. Como é, minha senhora? Vem cortar a luz. A Franck não está aí, não. A gente recebeu uma denúncia. Quem será que fez? A gente recebeu uma denúncia que na casa dela tem um gato. Um gato? Aí tem três, meu filho. Ela e as duas filhas dela. Pense. Três gatos, velho da pior categoria. A senhora está fazendo confusão. Eu estou falando das gambiarra. Ah, as sobrinhas. Pense nas instalações mal feitas. O entes femininos deram um golpe em dois velhos aqui na rua e se mandaram para o Maranhão. ficar aquelas ali para dar golpe em velho são mais preparadas do que este banco que dá um calote em aposentado. Aquelas ali tem que ser a delegacia do idoso, meu filho. Cepisa não resolve, não. Ei! Mas tem vizinho para todo gosto. Tem vizinho fofoqueiro, tem vizinho entrão. Sabe como é vizinho entrão, né? Sabe como é vizinho entrão? Entra na minha casa dá conta da conta da minha vida. Meio metro de estatura, quatro metro e meio de língua. Vive só de falsidade e ainda fala mal de mim. E cada vez fica bem maior a língua do meu vizinho. Tem vizinho pidão, só pede besteira. Você compra um fogão ou me dá a caixa. Para que tu quer essa caixa, criatura? É para forrar meu colchão? Morde os pregos. Você compra uma laranja ou me dá as cascas. E para que tu quer essas cascas, criatura? É para fazer um chá. Me atacou a dor de estamba. Só pede besteira. Tem vizinho que cria bicho. O cachorro, o papagaio. Eu tenho um vizinho que cria aquele cachorro da raça piquinês. Vocês lembram essa raça de cachorro? Piquinês? Piquinês praticamente está em extinção. Depois que surgiu o shih tzu e o pulto, se acabou o piquinês. Ninguém quer mais piquinês. Piquinês, para quem não lembra, é um cachorro da orelha caída. Os olhos desbugalhados. E ele fica deitado. Você jura que ele está morto. Quando você chega, aperta ele. Só vai no calcanhar da pessoa. Só pega no mocotó. Lembrei de uma história. Toda noite, eu ia para a casa de minha esposa, na época, a gente namorando, lá na casa da mãe dela. Ela morava no Ininga, perto da Universidade Federal, do balão da Universidade Federal. E eu, na Pissarra. Eu pegava a Universidade Circular, o Amarelão. Três dias para ir, três dias para voltar. Dez da noite, passava o último ônibus na Universidade Federal. E quem perder, perdeu. Cheguei na parada dez e dois. O ônibus estava arrancando, carregadinho de gente. Eu digo, ei, 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 ei. Sabe como é, né? Cobrador e motorista, como é que eles se falam? É batendo uma moeda. Eles faziam assim, batiam, pegam uma moedinha. Tec, 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 tec. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ele fica, tec, 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 tec. Ele fica, só, tec. Aí, quando ele vai aqui na parada, está na parada. O motorista faz, aliás, o cobrador faz, tec, 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 tec. Aí, diz assim, espera que tenha um passageiro querendo subir, está na parada. Aí, tem hora que ele faz só, tec, 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 tec. Deixa esse filho do rega na parada. Pois foi assim que ele fez. E eu fiquei na parada. Aí, quando eu pensei na caminhada lá da Universidade Federal para a Pissarra, eu já acho que eu tomo menos um copo de água lá na casa da minha sogra, porque caminhada dessa, já tinha botado até as pragatas aqui nos dedos para não quebrar o cabrecho. Aí, eu voltei lá. Minha sogra, o que foi? Digo, perde o ônz. Ela disse, pô, durma aqui. Digo, como é? Durma aqui. Dormi. Noite seguinte, quase dez da noite, Marina Muto vai perder o ônibus. Corre, corre. Diga,ita. Deixa eu ir, tchau. Olha a carreira que eu fui. Vocês acreditam que eu perdi o ônibus de novo. Perdi o ônibus. Aí, eu voltei, perdi o ônz. E a minha sogra disse, pô, durma aqui. onde vai? Dormi. Digo, amanhã já vou trazer uma muda de roupa. Vai que eu perco o ônibus. Pois, não fui mais nem para a parada. Fui nada. Gastar essa caminhada, só fiz me esconder de trás do muro. Contei o tempo no relógio. Voltei, perde o ônz. Aí, a minha sogra disse, pô, pega a bicicleta do Tiago e vá-se embora. A bicicleta do Tiago, meu cunhado, nunca viu graxa na vida. Pensei numa bicicleta pesada. A corrente, eu pensei que fosse partir em 20 pedaços. Senhor, Deus. Quando eu atravessei aquela ponte da primavera, 11 da noite, só Deus e eu sabiam o medo que eu ia. Descanso no pedal, só de cima da ponte para a Avenida Marechal. pois quando chegou em frente à estátua do Donizete Adalto, tinha 35 cachorros pequenos. Quando eu pisei no pedal, eu falei, aí os cachorros frechados, foram me deixar na pissarra, mas foi ligeiro demais. Cheguei primeiro que o ônz. tem uma amiga que é de Brasília que está aqui hoje, que ela falou assim, ah, eu gostei demais do teu show, primeira vez que eu vi no ônz. Pois é, cheguei primeiro que o ônz. Menino, mas foi carreira doida. Mas tem vizinho para todo mundo. Tem vizinho até gente boa. Seu Raimundo, meu vizinho, outro dia eu conversava com ele. Seu Raimundo, o senhor tem Instagram? Não, tem o Catafran, sério. É para a informação que você quer. Eu digo, não, seu Raimundo, Instagram, rede social, é tipo Facebook, você cutuca, tem um monte de gente lhe seguindo. Ah, bom, se tu quer cutucar para ter um monte de seguindo, cutuca uma caixa de maribondas. Aí, você vai ver o que é bom para tosse. Seu Raimundo, eu estou falando de internet. Menino, esse negócio de internet que é para fazer a gente besta. E é mesmo, estamos todos feitos bestas. Ninguém vive mais sem essas maquininhas. Quando eu via na década de 80 os filmes, a máquina vai dominar o homem. Eu dizia, isso nunca vai acontecer. Está dominado, está tudo dominado. Estamos completamente dominados por essas maquininhas e ninguém faz mais nada sem isso. Você vai às compras, é aqui. Você na hora é por aqui. Você vai ao banco, é aqui. Tudo agora é por aqui. Aí, eu sou um analfanete, eu estou aprendendo a utilizar essas ferramentas. As pessoas dizem, olha, você tem que ter o Twitter. Lá vai eu fazer o Twitter. Aí, chegam as mensagens, mil pessoas te seguindo, duas mil, oito mil, quinze mil pessoas te seguindo. O menino andava na rua tão desconfiado de um jeito, com medo deste povo todo me seguir. Aí, veio o Facebook. Você tem que ter o Facebook. Lá vai eu fazer o Facebook. E aí, as mensagens, fulano te cutucou, cicrano te cutucou, não sei mais quem te cutucou. Eu estou falando, eu não estou mais nem sentindo essas cutucadas. Quando eu pensei que eu já sabia tudo, aí apareceu o tal pau de selfie. Está ali o pau de selfie. Eu digo, meu Deus, o que será pau de selfie? Aí, eu fui pesquisar e descobri que nada mais é do que uma arte que você coloca para fazer um autorretrato. Mas o brasileiro não se conforme em chamar autorretrato e batizou a foto de selfie. E haja selfie. E é selfie por cima de selfie. Observem, quanto mais feia é a pessoa, mais selfie ela faz. E olha que tem um povo que faz umas dez fotos. Excluem cinco, editam três, não se aproveita uma. Vamos lá, vamos lá, vamos animar. Quero ver. Dá palminha. Vai, tchau. Disse é o feio. Disse é o feio. O selfie na balada com os amigos com uma cara amassada de manhã. Tem selfie a menina fazendo bico e tudo pra postar no Instagram. Tem selfie viajando pelo mundo na Disney e Paris a Misterdã. Tem gente que tá registrando tudo. Tem selfie até cagando de manhã. Tem selfie com as amigas no jantar, mas no copo bambu que é pra copar. O pau de selfie agora é um vício e quem não tem o seu já vai comprar. Não é montagem, não é. É só um selfie, pois é. Mas o pior qual é? Um selfie só de tanga. Montagem não é. É só um selfie, pois é. Mas o pior qual é? Um selfie só de tanga. Um selfie. Oba! Oba! Um selfie. Oba! Oba! Vocês são demais. E eu tô pra morrer. A menina não sabia que eu tava precisando fazer um preparo físico. É que eu tô até bem, né, papaiusso? Bem redondo. Ah, meu Deus. Esse negócio de internet, minha gente, esse negócio de internet, eu tenho que tomar cuidado com o que você posta. Uma tia de um amigo meu postou que tava morando, eu disse, ah, minha tia postou que tava morando sozinha no Facebook. Eu digo, aí alguém curtiu? Eu disse, só um ladrão. Essa semana, passou sete na caça dela. Esse negócio de internet, como tem mudado os nossos hábitos as redes sociais. Já observaram? Antigamente, quando você acordava com a primeira coisa que fazia, o que era? Pelo sinal da Santa Cruz, vive no Deus, nosso Senhor, você rezava. Agora o povo já acorda babatando, procurando pelo celular pra ver o que o grupo convençou enquanto ele dormia. Antigamente, quando você se levantava, você ia até seus pais. Pensa, pai. Pensa, mãe. Agora você manda só uma mensagem. Pensa, pai. E ele ainda responde com aquelas mãozinhas. e Deus te abertou, hein? Estão mudando as nossas artes, essas redes sociais. Você chegava num restaurante, aí você perguntava, qual o prato do dia? E agora você pergunta, qual a senha do Wi-Fi? E ninguém respeita nem velório. Outro dia, eu estava no velório. O rapaz chegou, qual é a senha do Wi-Fi? Eu fiquei indignado com aquilo. Respeite o morto. É tudo junto. Ninguém respeita nem velório. Está difícil. Estão mudando os nossos hábitos, os ditados populares. Antigamente, era um olho no peixe e outro no gato. Agora é um olho no face e outro no zap. Até as músicas, você liga o rádio e está tocando. No zap, 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 zap. No zap, zap. Peraí, isso agora é música. Aí fiquei pensando, tudo influência dos tempos modernos. E pensei mais, se alguns sucessos do passado fossem feitos, hoje seriam diferentes. Chico Buarque de Holanda, por exemplo, teria cantado assim. Todo dia ela faz tudo sempre igual Faz um selfie seis horas da manhã Diz que é pra postar nos zap, zap, Facebook e também no Instagram Faz biquinho no espelho Joga o cabelo Essas poses que faz toda mulher Depois tira os defeitos Com tanto efeito E na foto ninguém sabe quem é Pinduca O rei do carimbó Teria cantado assim Cês me ajudam? Eu quero ver O menino, eu quero ver No Instagram Você não me acompanhar Eu quero ver O menino, eu quero ver Tocutu, ticutu Nós vamos nos cutucar Faça foto, porta, foto Você curte, eu vou postar Faça selfie Da minha selfie Pra você compartilhar Eu quero ver O menino, eu quero ver No Instagram Você não me acompanhar Eu quero ver O menino, eu quero ver Tocutu, ticutu Nós vamos nos cutucar Eu faço a foto, posta foto Você curte, eu vou postar Faça selfie Da minha selfie Pra você compartilhar Ah, internet Meu tempo de internet Meu tempo de infância Eu não tinha internet Eu brincava lá na rua Pega, pega, esconde, esconde Polícia, ladrão Quem brincou de polícia, ladrão Na infância? Levanta a mão Quem queria ser polícia? Pouca gente, né? Por isso que o Brasil Tá, do jeito que tá Cheio de ladrão, né gente? Eu chegava em casa Mas eu vinha sujo Sujo E a mamãe Meu Deus do céu Olha a cor desse cristão Aí começou no pé do ouvido O papai Zé, vamos comprar uma máquina De lavar Zé, a máquina faz tudo Zé, tu vê a máquina Zé, a máquina lava Zé, a máquina enxágua Zé, a máquina faz Faz, é tudo E o papai Tá bom, Maria do Carmo Vamos ver esse negócio com calma A mamãe não dava folga Papai chegava pro almoço A mamãe tava no pé da mesa Zé, não te esquece da máquina Zé, a máquina faz tudo Zé, tu vê a máquina Zé, a máquina lava Zé, a máquina enxágua Zé, a máquina faz Zé, tudo E o papai Tá bom, Maria do Carmo Com calma Vamos ver esse negócio A mamãe de noite Papai chegava do serviço A mamãe do pé dele Zé, não te esquece da máquina Zé, a máquina faz tudo Zé, a máquina lava Zé, a máquina enxágua Zé, a máquina faz Zé, tudo De madrugada A mamãe acordou o papai O que foi, mulher? A casa tá pegando fogo É ladrão O que é? É pra te lembrar da máquina Zé Zé, a máquina faz tudo Zé, a máquina lava Zé, a máquina faz tudo Amanheceu o dia O papai na porta da loja Pra comprar Comprou essa máquina de lavar Mandou instalar Lá em casa tinha um piso de cimento Queimado Aquilo é liso Quando começou a funcionar a máquina Ela já começou a sambar E quando começou aquela centrifugação Que a máquina Essa máquina saiu pulando No rumo da frente E a mamãe doidinha Chega, Zé Que a máquina tá indo embora E o papai tá Não, deve estar indo estender a roupa Não faz tudo Faz tudo, faz tudo 25 anos de carreira Carreira muito Eu nem me lembro mais Quem foi a primeira pessoa que eu imitei Aliás, eu nem me lembro mais quando foi que eu comecei a imitar o povo Eu lembro quem foi a primeira pessoa que eu imitei Meu tio e mestre João Cláudio Moreno Piripiri, cidade do meu coração És tu, meu pedaço de chão És tu, meu pedaço de chão Aqui se plantou o amor Pois o meu cantar Alegra toda a multidão E eu canto cheio de emoção Eu venho de Piripiri E com ele aprendi a imitar tantos outros Agora, o que eu mais gosto de fazer dessas imitações que eu aprendi com ele Aprendi com Silvio Mendes A cidade de Terezinha Botar o óculos Tem que ser completo, né? A cidade de Terezinha Apaga um pouquinho a luz a sair É que eu fico com vergonha Porque eu fico imaginando as pessoas Fazendo coisas que elas não fazem no seu cotidiano Que você não vê fazendo, né? Não é que ela não faça Você não vê fazendo Doutor Silvio cantando, né? Eu fico imaginando Ainda mais essa música velha que tá trocando agora Tipo Lapada na Rachada O pessoal me imagina o Silvio Mendes cantando Lapada na Rachada O pessoal me imagina o Silvio Mendes cantando Lapada na Rachada E eu imaginei Toma gostosa Lapada na Rachada Se eu pedir você me dá Lapada na Rachada É muita loucura, meu filho Na cabeça da pessoa Mas eu imaginei Eu imaginei outra figura também E se ele estivesse vivo Ano passado Teria feito 100 anos Vale, cadê? E ele viveu bem Vou dar uma tartaruga de presente pra ele Não, não posso aceitar Esses bichos morrem A gente fica Se apega Uma tartaruga Uma tartaruga vive 300 anos Me chamaram de traíra Sendo o sol O nosso astro rei tão quente Como nós vamos fazer pro foguete Não derreter E eu lhe digo Você sabe que eu sou engenheiro Já tenho tudo calculado Nós vamos sair umas quatro e meia Pra cinco horas da tarde Quando o sol já estiver esfriando A gente dorme por lá E volta antes do galo cantar Tá vendo Teresina, moço Ajudei a construir Miguel Rosa A gente pisa Telepisa E serpisa Essas pisa E tudinho Fiz também Frei Serafim Zobotânico Albertão Fui um bom governador Mas no segundo mandato O povo desconfiado Me chamou de sonhador Tá vendo a Porticabana, moço Eu também trabalhei lá Depois fiz o pré-metrô E eu me lembro desse tempo Quase eu mato o servidor Mas o povo não se cansa E com uma imensa votança Me fizeram senador Hoje eu tô entristecido Pois no meu próprio partido Eu não tenho mais valor O Monsanto criou asas E da minha própria casa Ele quase me expulsou O Monsanto criou asas E da minha própria casa Ele quase me expulsou 25 anos 25 anos É um tiro e bota de paletó Que eu sou A pessoa que inventa um negócio desse Logo eu tenho muita paciência Mas nesses 25 anos Também falei de casamento Papai eu quero me casar Eu começava esse espetáculo Contando Parte do meu casamento Quando eu fui casar Eu não tinha dinheiro Eu ganhava 365 reais E uma cesta básica Louco Inventa de casar Pior foi ela que aceitou Quem nos casou Foi o Padre João Lá na igreja de São Cristóvão E aí o Padre João Vocês conhecem o Padre João, né? Conhece Todo mundo conhece o Padre João Quem não conhece o Padre João? E aí o Padre João Fala muito de dinheiro Foi o casamento mais rápido Que eu já vi na minha vida Mas antes de começar Eu na porta da igreja Eu nervoso Eu nervoso E o papai Tchau, calma Papai, será se ela vem Papai E tu tem essa sorte De ela não vir Aí o carro parou Na porta da igreja Ela botou o pé fora E botou o pé dentro Meu Deus, papai desistiu Ei, bicho de sorte Era não Porque o Padre João Não tinha chegado Nesse dia Ele se atrasou Nem de se atrasar Mas nesse dia O Padre João se atrasou Aí vem o Padre João Correndo limpando a boca Na batida Uma panelada Que ele estava comendo Eu te batizo Ele é batizado Não, Padre João É casamento Eu digo Não, vai devagar Sim Eu digo Não, sim Não, parei Fale devagar Para me entender E aí a gente Eu não tinha dinheiro Como eu disse Não tinha dinheiro A gente entrou na igreja Era só uns filózinhos branco Sustentado por uns vasozinhos de plástico Para o vento do ventilador Não carregar os filó O seu João A avó de Marina Ele foi quem entrou com ela Na igreja Ele enganchou logo o pé No primeiro pé da arte de filó O menino chegou lá no altar Não tinha mais um pote Ele foi derrubando tudo Pofo Pofo No pé do altar Ele estava com uma grinalda Maior do que a dela Terminou a celebração A gente vai saindo da igreja E arroz Menino arroz Jogaram tanto arroz Que se eu soubesse Aquela instruição Todinha eu tinha levado Uma sacola Para parar Arroz Mas era arroz Aí fomos para a recepção No restaurante Drambuí Não tinha dinheiro O restaurante era do tio dela Ele ofereceu lá Uma recepção Eu digo Salgadinho É meu Pode deixar que eu levo Moço quase que eu apanho Quando eu cheguei com ar bomba Mas era uma ar bomba Da Magellan Minha gente Aquela ar bomba É muito boa Levei uma ar bomba Da Magellan E a mulher com raiva Ah meu marido Traz bomba Para o nosso casamento Minha filha É muito bom Cada um com um E fica cheio Ficar gastando Centos e centros De salgado Se você Rapaz Se vocês vissem A filmagem A filmagem A cor mais triste Do mundo O povo Com a boca cheia De bomba Um silêncio Só escuta um grilo No fundo E eu fazendo foto Foto Por cima de foto 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 Já estava cansado Quando acabou Acabou Ainda tem Doze Pose Preto e branco Eita Foto Foto Hoje eu pago Prestação de foto Aí fomos Para a noite de núpcias Rio Puchotá Eu não tinha dinheiro Foi uma tia dela Que deu de presente Venindo no quarto Dá para fazer Brincado pega Lá dentro do quarto Quarto Quartozão enorme E eu Eita Chegou na hora boa Bem boa mesmo Tirei o vestido Arroz Tirou o corpete Arroz Tirou o penteado Arroz Minha filha já tinha Comido de todo jeito Agora misturado com arroz Eu nunca nem tinha visto Show bom Apaga essa luz Que eu fico É com vergonha Mas Nesse show Papai Nesse show Eu não sou gago não Porque está falhando O microfone Nesse show Papai Eu quero me casar Eu contava a história Do Rogério O Rogério Não Do Val O Val Ia casar com o Rogério Ia contar para o pai O Rogério Eu vou fazer o Val O personagem do Val O Val Coitado O Val Ele era apaixonado Pelo Rogério E aí ele O Rogério Só O Rogério O Rogério Não tratava muito bem Ele não E aí ele diz Ah meu sonho Era casar Meu sonho Era casar Com o engenheiro Da Petrobras Jogasse golfe Tomasse um bom vinho Que soubesse O que é literatura Ô mulher O Rogério É pedreiro Criadora O Rogério Não diz nada Que se aproveite Nada Que se aproveite Digo Ô Rogério Tu tem que ser Mais romântico Rogério Rogério Pelo menos Naquela hora Diz alguma coisa Bonita Rogério Ô Rogério Pelo amor de Deus Rogério Menino Eu cansei Do Rogério Sabe o que é Cansar Cansei Eu cansei Do Rogério Não quis mais Saber do Rogério Larguei de mão Ele disse que mudou Que veio atrás de mim Queria Queria Porque queria voltar Eu digo Não volto Não volto E não volto Eu fiz até uma música Que diz mais ou menos assim Ainda bem Que agora eu deixei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Pois é ninguém Pois é ninguém Que não dá nada pra mim Não paga um cremosinho Por isso eu me separei De ti Vem da cor do chão Quando chega embriagado Se deita no colchão Dorme sem olhar Pro lado Sem nem me procurar Não quis mais me pulinar Você é um infeliz E agora Quer voltar Quer voltar Pra mim Nananananana 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 Nanananan Oh, meu Deus, oh gente, mas eu lembro Ah, eu me lembro como se fosse hoje O dia que eu conheci o Rogério Foi na piscina do Iapepe Nesse dia eu peguei três planos brancos e um empinche Eu tava saindo da piscina, eu tava saindo da piscina De Isadora Ribeiro, na abertura do Fantástico Fantástico É que a pessoa não faz pra dar de comer os fios A pessoa fardiu tudo Ou seja É observado que tudo no Brasil agora é reality show, né? Tudo agora é reality show Você É reality de comida, é Masterchef, é não sei o que lá É Big Brother, é Casa dos Artistas, é a Fazenda, é não sei o que Eu digo, rapaz, se tivesse que ter um Lá em 2010 eu imaginei isso Se tivesse que ter um reality show no Piauí Tinha que ser com alguma coisa de política Porque aqui tudo é política Você liga o jornal, liga a TV é política Abre o jornal é política Liga o rádio, política Tudo é política Eu digo, já sei como é que vai ser o nome do reality Big Brother Piauí A Casa dos Políticos Eles disputando pra ver quem vai ser o novo líder É mais ou menos assim Se você pudesse medir Quem? Eu? Se você soubesse o que você De forma que enfim Que você faria Onde iria chegar Bom, a meta é o cardápio Se você soubesse o que você Eu não sou político Até onde vai a sua Ape, ai, bem Nós queremos é construir uma aliança de sucesso Salve, salve, nave louca Esta viagem maluca Vamos embarcar meus amigos Vê quem vai ser o novo líder E vamos fazer o que vocês mais gostam Dar aquela espiadinha Piadinha Quer isso aí? Hein? Quer isso aí? Não Pô, fazenda é um peixe Peixe Pega aqui esse coisa aqui Cuidado, sai Tá quente Quente Pegando fogo Hein? Que coisa Tá bonito O peixe é o molho Do coisa Que coisa? O peixe é o molho Do coisa Que coisa? E é o roxo Pode espantar o mau olhar Isso é importante Vai querer? Não, não Isso aqui? Que peixe é esse? É, traíra Onde é que tu achou essa traíra? Olha, é só o que tem Hein? Hein? Olha Tá bonito Hein? Vai querer? Vai querer? Não, não Não, não Obrigado Não Tu vai comer o que? Eu vou comer esses dois ovos aqui Que eu tirei da boca do Arac Mas quem quiser a língua Lá sobrou que dá pra semana toda E logo na primeira semana O Big Fone tocou E teve gente correndo pra atender Alô? A Temfão não conta de nada pra ninguém A Fomifão é juntar todo o PMDB Tô lascado E hoje é dia de votação Vamos então até ao confessionário Por favor, hotel Isso Índiozinho Boa noite, Berral Boa noite De forma que eu gostaria de mandar um recado Posso? Pode Nazareno Calato E o seu voto hoje? De forma que o meu voto, enfim, é no trator Tá, boa sorte então, boa noite Pode sair Obrigado, boa noite, Bial Próximo participante até a cabine, por favor Mão Santa Boa noite, Bial Boa noite Então, eu só posso mandar um abraço? Pode Pode, pode Tô com 33 dias confinado nesta casa Então, a saudade da minha tal giz É grande Então, eu quero aproveitar e mandar um beijo e um abraço Pra mim, a tal giz Então, ela diz que eu E o seu voto? Que eu queria dizer E o seu voto? Hein? Hein? O voto? Hein? O voto? Então, eu posso Eu posso votar Hein? Qualquer um Eu posso votar Não sendo do PT Hein? Então, só tem três coisas Que você só faz uma vez na vida Nascer, morrer É votar no PT Então, tem uma Que você não faz nunca Hein? É juntar o PT Boa sorte, então Obrigado Pode sair Próximo participante até a cabine, por favor João Vicente Boa noite Boa noite, Bial Vai desistir, João? Como? Vai desistir da candidatura? Não Não? Não, é irreversível É irreversível Nossa Nossa candidatura está posta Somos candidatos, sim Estamos no páreo Para ser o novo líder Nós Nós Acreditamos numa vitória de sucesso E estamos aí Na luta É, e o seu voto? Bom, o meu voto Eu vou aguardar o final das convenções Para poder dizer o meu voto Estamos aqui Boa sorte, então Boa noite, pode sair? Boa noite Próximo participante até a cabine Por favor, o Ilção O tratou Boa noite Bial Boa noite Quer continuar como líder? Bom, a meta A meta é essa Né? Estamos nessa Essa caminhada Que já Já começou Algum tempo atrás Lá com Com o companheiro Wellington E tantos outros Estamos Reforçando esta Esta aliança Com Vários amigos Que 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 contribui para Que a gente chegue Com o desenvolvimento O desenvolvimento Da nossa Da nossa casa E vai dar certo, então, o projeto? Se não me puxarem o tapete A gente Consegue chegar até o final Como líder Tá certo, então E o seu voto hoje? O meu voto é Justamente no desenvolvimento Isso Boa sorte, então Boa noite Obrigado, boa noite Pode sair É, até a cabine Sai vendo? Saiu, tá bom Pode sair Pegou o ângulo direito? Pegou, pegou Pode sair Então, José Boa noite, Bial Boa noite O senhor vota em quem? Bom, eu Por questão de educação Vou esperar a decisão do partido Que o partido decidir Eu acompanho Ok, então Boa sorte Boa noite Pode dar Obrigado, boa noite Pode sair Por favor, até a cabine Último participante da noite Doutor Silvio Até a cabine Rapidinho Nosso tempo está estourado Rápido, doutor Silvio Por favor Boa noite Boa noite Boa noite, Bial O senhor vota em quem? Eu voto em mim Porque Se eu não votar em mim Quem vai votar? Mas você está achando alguma dificuldade? Não, eu estou confiante Eu estou bastante confiante Inclusive Numa pesquisa que saiu amanhã Revela que 72% E isso é um dado importante 72% do eleitorado feminino Preferem a mim Por quê? É porque é dos carecas Que elas gostam mais Mas você está bem Você está fazendo alguma atividade? Estou bem Você achou? Achei Está correndo na esteira? Estou dando corriginha Na esteira? Na esteira? Na esteira não A casa até é muito boa Tem uma academia muito boa Mas a corriginha que eu estou dando É atrás de volta Ah, é atrás de volta Já rodei os quatro campos do estado Olha aí Fui até canto do Buriti Canto do Buriti Muito bem Boa sorte então Obrigado Boa noite Pode sair E é mais ou menos assim Que eu imaginava Que seria O Big Ball de Piauí A casa dos políticos Se você pudesse me dizer Céu Se você soubesse o que fazer De forma que Enfim O que você faria Onde iria Chegar Bom, a meta É o Karnak Se você soubesse quem você Eu não sou político Até onde vai A sua Apeitai bem Se você faria Paga a dia Nós queremos é construir Uma aliança de sucesso Se querer é poder Seguir até o final Se quiser vencer Esse show que a gente fez Para relembrar Esses 25 anos Eu digo que tem uma palavra Que marca essa trajetória De 25 anos Que é Gratidão Gratidão A Deus Pelo dom De levar alegria Às pessoas Gratidão A todas as pessoas Que me acompanharam Nesses 25 anos Especialmente a vocês Que vêm me aplaudindo E me acompanhando Por onde eu ando E outro dia Num momento de oração Em casa Com a família Me veio uma oração Em forma de canção Que eu quero dividir com vocês Que é mais ou menos assim Se eu conseguir Guia meus passos ao par Hoje com o Espírito Santo Faz da minha fé Meu recanto De sossego, amor e paz Vivo mais angustiado Pois ao meu lado andarás Tudo que me afringia Sob o teu comando está Meu Deus Não vou mais andar sozinho Pois as pedras Do meu caminho Só contigo Irei vencer Meu Deus Hoje eu acordei Tão grato E estes versos Que eu faço São pra te oferecer Desses 25 anos de carreira O que mais alimenta Minha alma É a certeza De que ninguém Constrói nada sozinho E por isso Não posso deixar De agradecer As mãos que me apoiaram As mãos que me incentivaram As que abriram portas E oportunidades As mãos que me ergueram As que me sustentaram As mãos que me ampararam As mãos que me aplaudiram E me encheram de carinho A todas vocês A imprensa As TVs onde trabalhei A todos os meus amigos A minha família E ao público Que acompanha E admira meu trabalho Minha gratidão Por fazerem parte Da minha história E ao tanto Que me ajudaram Na construção Da minha carreira Meu Deus Muito obrigado A vocês que colaboraram Contribuíram com a reforma De São Benedito E continuem A reforma é grande O trabalho é grande Precisamos de muito mais Dia 7 de outubro Estamos fazendo novamente Um show aqui Não é isso? Para aí Encontramos com a divulgação De vocês Vamos trabalhar mais Vamos nos unir Para que fique tudo bacana De novo Muito obrigado Uma boa noite E até a próxima Obrigado gente Valeu Eu vou estar aqui ao lado Se alguém quiser fazer uma foto Falar comigo Estou aqui do lado Está certo? Só atravessar por lá Valeu Tchau, tchau Tchau